E se o tema da redação trouxer o esporte? É ano olímpico, tem várias polêmicas acontecendo, a dificuldade dos atletas, a desvalorização dos atletas brasileiros, a questão do gênero, atleta é trans, não é trans, a implicação disso. E a gente tem que falar sobre o esporte no Brasil, porque o Enem, o vestibular e os concursos públicos podem pegar esse gancho aí do ano e trazer o esporte para escrever na redação. Então fique comigo, porque eu vou te mostrar repertórios, temas, argumentos e o que você pode fazer caso caia o esporte como tema de redação. Oi, Red Alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, professora de português e redação e aqui nesse canal eu te ensino muita redação, te trago muito possível tema, tudo que eu posso para que você faça cada vez mais a sua melhor versão da escrita, para que você melhore o seu dia a dia de escrita, que você com as nossas correções entenda aquilo que você erra e consiga melhorar. Porque uma correção de redação te ajuda a entender os seus pontos de falha, os seus pontos de problema e também os seus pontos fortes, para que assim você continue e possa melhorar cada vez mais. Eu vou pedir para você deixar o seu like, ativar a notificação e ficar grudadinho aqui no nosso canal para que você continue acompanhando todas essas dicas. E te lembrar que aqui embaixo tem um link da nossa plataforma de correção de redação, a maior, a melhor, a mais bem conceituada e com os melhores profissionais, para que pessoas que corrigem redações de, para que professores que corrigem redações de ENEM, para que professores que corrigem redações dos vestibulares, das bancas e também do ENEM possam corrigir a sua redação e apontar para você aquilo que você deve seguir como caminho, que você tenha de ponto positivo, aquilo também que você erra para que você possa consertar. Então, não esquece de olhar a nossa plataforma. E, enfim, chegamos ao tema e o tema de redação desta aula é os desafios da inclusão e equidade de gênero no esporte brasileiro à luz dos Jogos Olímpicos. Caraca, é um tema grandão. É um tema além de grandão que a gente tem várias palavras aqui a destacar, né? Primeiro, destacar a questão dos desafios. Então, quais são os desafios? Quais são os desafios de quem? Os desafios da inclusão. Ó, o tema não é só sair por aí falando do esporte. É os desafios da inclusão e equidade de gênero no esporte. Palavras importantes, os desafios da inclusão. Primeira parte importante para você pensar no tema. Segunda parte importante, equidade de gênero. Em que mês acontece? No esporte. Local? Brasil, brasileiro. A gente, quando tem um tema muito grande assim, precisa destrinchar o tema, separar e entender quais são as partes mais importantes. Então, nesse tema aqui, são os desafios da igualdade e equidade de gênero no esporte. Beleza? Já que a gente fala de esporte, a gente tem que entender dados sobre isso. O primeiro dado que aparece aqui para vocês é a questão do ranking da igualdade de gênero. E ela diz assim, que com as modificações depois lá do Rio de 26, 39 modalidades vão atingir a igualdade de gênero em Tóquio. 7 ainda seguem desiguais, tá? Ou seja, o quanto a gente tem igualdade, homem, mulher, dentro do esporte. A gente sabe que hoje a igualdade, aqui é um dado, esse dado aqui é antes das Olimpíadas de Tóquio. Rio, Tóquio, e agora nós estamos nas Olimpíadas de Paris, tá? Então, assim, bom, por quê, né? A gente vai ter aí mais homens competindo, menos mulheres competindo, mais homens ganhando, menos mulheres ganhando? Como é essa questão, né? Hoje a gente tem aqui no Brasil, tá? Dado, recente, né? Mais mulheres com medalhas do que homens com medalhas. hoje, tá? E a gente tem que pensar o macro, né? A gente tem a competição feminina, masculina, no fim, existe uma igualdade? Todos os esportes têm a categoria masculina e feminina? Todos, né? Para cada país, hoje no Brasil, tivemos mais medalhas oriundas aí, do feminino e do masculino. Temos mais atletas brasileiros, do feminino e do masculino. Porque a gente está falando aqui de cenário brasileiro, tá? Isso é muito importante, né? Hoje a gente tem grandes destaques, aí a Rebeca, com medalha de ouro, destaque nacional, né? Hoje, no Brasil, representando essa questão do gênero e trazendo à tona. A primeira medalha também de ouro do Brasil veio de uma mulher, veio pelo judô. Então, esse caminho que a gente tem hoje que está muito em evidência. Quem sabe se não cair a questão do esporte, mas cair a questão da mulher para o Brasil. Também é um tema muito legal para ser debatido e a gente pode beber, pegar assuntos aí das Olimpíadas para tratar, tá? Então, tem esse gráfico aqui até com o material para ajudar vocês, né? Vamos falar de repertório que eu sei que vocês gostam muito, tá? E a gente tem aqui o primeiro repertório. Vocês vão ter que me perdoar pela pronúncia, tá? Mas o nosso primeiro repertório que tem aqui, que é Battle of the Sexes, que é um filme que retrata a histórica partida de tênis entre Billie Jean King e Baby Rings. Eu acho que é assim que a gente fala, né? Destacando a luta pela igualdade de gênero no esporte. Então, um repertório que vai trazer a questão já de luta, da igualdade, da equidade, da possibilidade de homens e mulheres na participação do esporte. O segundo, I Am A Woman, de 2019, que é uma biografia da cantora Ellen Reed, que aborda a luta feminina pelo reconhecimento e igualdade incluído no esporte. Então, repertórios, filmes que você traga, essa disputa ou essa tentativa de acesso ao esporte vão fazer muita diferença. A gente tem a questão de ter repertório também em livros, né? O Segundo Sexo, que é Simone Tovarri. E o segundo é a obra da Virginia Woolf, que é um livro que discute a necessidade de espaço e oportunidades iguais, tá? A gente está falando de equidade, oportunidades iguais para mulheres se expressarem e também competirem em igualdade de condições. Então, repertórios que vocês podem utilizar, claro, tem muitos mais outros repertórios, tem até a questão hoje da legislação e o incentivo ao esporte no Brasil, a gente sabe que é bem precário. Agora, vamos falar de argumentos. E aqui tem argumento de causa-consequência e uma possível solução para vocês. A primeira aqui que é a desigualdade histórica. Existe um legado histórico de desigualdade entre homens e mulheres no Brasil, tá? Então, primeiro, uma grande causa se a gente abordar a questão do patriarcado, né? Então, o patriarcado não dando condições igualitárias entre mulheres e homens é um argumento muito bom para a gente utilizar, tá? Tem como consequência a pouca participação feminina, né? E ela foi limitada durante os séculos, não só a participação no esporte, a participação no voto, a participação em casa, a participação no trabalho. E a gente vai entrando ali para outros pontos importantes. Mas essa é uma causa muito legal aqui como argumento, que é esse legado de desigualdade, tá? Esse legado histórico de desigualdade promovido principalmente pelo patriarcado. quando a gente pensa em solução aqui, tem campanha educativa, também a questão de políticas públicas que incentivam essa igualdade que a gente volta lá para o governo e diz, bom, temos esse problema social, precisamos consertá-lo, ok? Esse é o argumento 1. O argumento 2 é a persistência dos estereótipos de gênero. Sim, porque persiste essa questão na sociedade sobre haver uma grande desigualdade. Sexo frágil, sexo forte, como isso funciona, tá? Então aqui, essa persistência do estereótipo, que é um estigma também, junto com uma cobertura midiática igualitária para esportes femininos. A gente tem ou são só os esportes masculinos que são transmitidos, por exemplo, toda quarta-feira, todo domingo, uma hegemonia do futebol, é uma questão, uma comoção nacional no futebol, mas muito pouco voltado para os esportes femininos. Também muitas vezes transmitido aí o vôlei que já permitiu muita entrada, trouxe um pouquinho do gosto nacional, mas a gente ainda tem uma grande dificuldade, né? Como consequência, quando a gente tem menos posição midiática, a gente tem também menos valorização, menos publi, menos patrocínio para as atletas femininas. Um grande exemplo, Marta e Neymar. Olha a exposição, a aclamação da mídia do Neymar, olha a Marta, que conquistou, inclusive, muito mais títulos, tá? E aí, como solução, políticas públicas de igualdade de gênero nos meios de comunicação, em fim de garantir que todo mundo possa aí ser visto, que os patrocinadores possam apoiar também. Gente, o tema é muito amplo, tem muita coisa para ser falada, comenta aqui para mim o que você colocaria de argumento, o que você traria de repertório. Se o tema do esporte não cair, mas você sabe muito já, já conseguiu olhar para muito argumento, para muito repertório e tudo o que você poderia citar e fazer nessa redação, eu te encontro aqui na nossa próxima aula. Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!